Pode só dizer a vocês que estou visitando essa obra e avançadíssima já, né, ao lado do governador, ao lado da prefeita, enfim, de todos os ministros, senadores, deputados, para ter a alegria de que em janeiro, né, nós voltaremos aqui para ligar os motores de maneira a que a água seja bombeada e estou realmente entusiasmado com o ritmo das obras que em brevíssimo tempo, acho que até o fim do ano que vem, nós estaremos chegando em Monteiro quando as águas tomarão então o curso natural do rio Paraíba, né, é isso. De modo que a obra avançadíssima, a obra importantíssima, pensada há praticamente 10 anos, mas que agora, sob a batuta aqui do nosso ministro, Helder Barbalho, tem ganhado um ritmo muito intenso, né, de modo que é uma satisfação saber que nós, um dos nossos projetos, que é o projeto de acabar, ou tentar acabar com a crise hídrica nesta região, em todo o Nordeste, está num passo avançadíssimo. Presidente, o que o senhor diz em relação às informações que são feitas pelos governadores de que as verbas não estão chegando para as outras obras, as obras que fazem parte também da transmissão? É, eu digo que as verbas estão chegando, né, na verdade, até muito recentemente, além de, da informação de que as verbas estão em dia, especialmente nessas obras, né, mas nesses últimos tempos, com a questão da repatriação, vocês sabem que tem uma verba expressiva que vem, especialmente para os estados do Nordeste, e além disso, muito recentemente, nós decidimos que também no tocante à multa, sobre a qual havia uma dúvida, essa multa será partilhada também com os governadores, e até devo registrar, acho que é o primeiro momento que falo disso, também com os municípios, porque os municípios também estão em dificuldade muito grande, e esta, esta verba será dividida também com os municípios. A gente sabe que está com mais de 90% das obras já aqui, repetizadas, da transposição, mas já existe um prazo para a água chegar na turbinia das pessoas, porque isso é, realmente, quase porque essa obra, se beneficia, é, 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 nós vamos entregar para as companhias de abastecimento, né, e as companhias nos estados, e essas companhias de abastecimento nos estados, farão chegar às torneiras, eu acho que em breve tempo. Até o final do ano, nós estamos entregando essas obras, né, até abril de 17, está me dizendo aqui o ministro da Integração, acho que nós entregamos já para a Paraíba, já para a Paraíba. E aí E aí Obrigado.